Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dividir com vocês tudo que acabou na minha necessaire, na minha prateleira do banheiro nesses últimos dois meses. Acho que o último vídeo que eu fiz de acabados foi tem uns dois meses. Então é isso, vamos lá! Então temos alguns produtos para o rosto, né, de skincare. Vou começar por eles. O primeiro deles é esse serum aqui da Adicos, que é o Aqua Serum. É um produto maravilhoso. Eu amei esse aqui, porque ele é muito leve, deixa uma textura veludada na pele, hidrata bem, assim, preenche realmente as linhas. E, enfim, eu adorei, viu? Maravilhoso. A gente sabe que tem muitos desses serums, assim, levinhos de ácido alurônico no mercado. Esse daqui definitivamente é um dos meus favoritos e que eu recomendo, assim, pra todos os tipos de pele. Depois temos um produto da Simple Organic, que eu usei também praticamente até o final. E, inclusive, o meu sofreu até uma avaria, que o meu frasco tá inteiro quebrado, ele lascou, eu colei por cima, enfim, não vou nem mostrar muito de perto. Mas é o serum de niacinamida da Simple Organic. É muito bom para quem tem pele sensível. E eu acho que ele realmente, assim, funciona super bem. A minha pele é mais sensível mesmo. Eu acho que ele deixa a pele super macia, super hidratada mesmo. E eu acho que ele realmente ajuda a combater linhas e tal. Então, eu gostei bastante desse aqui. É um ativo clássico, né, do Skincare, a niacinamida. E eu acho que nessa formulação aqui já ficou bem leve, bem gostosa de passar. Então, gostei. Também temos uma ampola. Eu acho que eu já acabei com umas duas ou três dessas aqui, porque esse é um produto que eu tô testando. Mas ficou essa daqui pra demonstrar que é do produto Flavocê Ultra Glican da Isgin, que é uma vitamina C pura, que vem nessas ampolinhas aqui. Então, você abre, usa até o final. Eles indicam que dá pra usar cada uma por dois dias. Mas eu acho que é muito produto. Eu consigo usar por uns quatro, às vezes até cinco dias, dependendo. Então, você quebra a pontinha aqui de cima, coloca uma pontinha que vem junto, né, de plástico. E aí, você tem a ponteirinha. Então, você usa isso daqui super rápido e não corre risco da vitamina C pura, né, oxidar. Então, ela não fica assim tão escura e com aquele cheiro tão forte de vitamina C que, às vezes, a gente usando um produto que vem num frasco, né, o produto inteiro, quando entra em contato com o ar, começa a oxidar. Então, com isso daqui, a gente não tem esse efeito, o que é ótimo. Ah, e não comentei, mas eu acho efeito que essa vitamina C é muito bom também. Eu gosto muito de vitamina C pura. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui bem recente com as minhas cinco favoritas. E esse daqui, se eu já tivesse testado antes, com certeza teria entrado nessa seleção também. Porque eu acho que ele realmente deixa a pele bem luminosa, assim, ele é bem leve, ele é super líquido. E, realmente, acho que você vê o resultado, assim, a pele mais bonita, mais homogênea em poucos dias. Então, aprovada. Temos aí um protetor solar, como vocês sabem, eu corto as embalagens pra eu poder usar até o finalzinho, que foi o que aconteceu com esse protetor aqui da Biore, que é um dos meus favoritos. Essa aqui é a versão Aqua, que é super leve, super hidratante, fácil de aplicar, a pele absorve rápido e não deixa a textura. Então, é, sim, um dos meus favoritos. Já tenho até outro esperando pra usar. E esse aqui é um também recomendado, assim, pra todos os tipos de pele. Ah, ele tem FPS 50, que é um fator de proteção, assim, bem bom, alto. Tenho também um sabonete facial, que é esse aqui da Natura. Essa aqui é da linha Purificante, que é uma linha que não é indicada pra meu tipo de pele. Eu tenho pele normal, a seca, sensível. E esse daqui é um produto para peles oleosas. Mas eu reservei esse aqui, deixei ele no meu banheiro, para usar em dias que estivessem muito quente. Então, né, quando o clima tá mais quente mesmo, quando tem mais sol, enfim, a pele realmente fica mais oleosa. E nesses casos, eu acho que ela funcionou super bem. Não agrediu a minha pele, limpa bem. E eu gostei. Ele só não faz, assim, muita, muita espuma. Mas achei um bom sabonete, sim. Não usaria de novo, justamente, porque não é pro meu tipo de pele. Mas já que ele tava aqui e eu usei, eu gostei. Acabei também três hidratantes pros lábios, começando por esse aqui da Salve, que eu achei bem bom. Então, pra mim, a melhor coisa sobre ele é que ele não tem gosto, não tem cor, não tem nada. Então, se você quer, assim, um hidratante labial que realmente não tenha nada além do hidratante, esse daqui é uma ótima opção. Terminei com esse daqui da Glow Vibes. Às vezes as pessoas me sugerem, porque eu sempre dou dicas, né, de como reaproveitar os produtos até o final. E as pessoas sempre me sugerem essa, que é tirar a borrachinha que vem aqui. Minha gente, essa aqui é a primeira coisa que eu faço, assim que eu não consigo mais alcançar o produto aqui. Então, eu usei, assim, até o último do último. Eu adorei esse produto, a textura é ótima, hidrata bem, ele é super levinho e dá um brilho bem bonito nos lábios. Então, adorei. E terminei um outro balme em bastão, que eu tinha aqui já faz tempo e eu resolvi usar justamente porque ele já tava aqui há bastante tempo, pra ele não vencer, que é um balme de baunilha que eu trouxe de alguma viagem. Não lembro agora qual delas, mas essa marca aqui, a Himalaya, é uma marca que vem de... na Índia, é uma marca indiana. Eu tenho bastante na Índia, no Nepal e tem muito na Tailândia também. Então, eu trouxe de viagem e adorei. Ele era um hidratante, assim, bem emoliente e tal. Gostei bastante, eu usaria super de novo, mas atualmente isso é difícil conseguir, né? Então, ficamos com as opções que a gente tem por aqui mesmo. Terminei também um balme de limpeza, que inclusive é uma ótima opção nacional, porque esse aqui é da Dala Makeup. E... achei ótimo, assim, usei até o último restinho. Gostei porque eu achei que ele rende bem, remove bem a maquiagem, derrete mesmo, né? A maquiagem. Enfim, gostei, super usaria de novo. E quem me conhece já sabe que essa latinha aqui provavelmente será muito bem reaproveitada em algum momento, em alguma viagem aí, quando pudermos viajar, né? Então, adorei. Já que eu falei de demaquilante, vou falar do único item de maquiagem que eu acabei ultimamente, acho que nos últimos vários meses, né? Fizia muito tempo que eu não acabava com o item de maquiagem. E eu acabei com essa sobrancelha da Candice Berenice, que eu gostei muito. Eu uso a cor clarete e depois de muitos meses, ela chegou ao fim. Mas, enfim, eu adoro esse produto aqui. Usaria super de novo, só não cumprir uma nova, porque eu tô testando marcas diferentes, mas é uma ótima opção. Além disso, eu acho a escovinha que vem aqui no canto muito boa, porque ela é super firme, ela penteia bem as sobrancelhas, enfim, algumas lapiseiras vêm com uma escovinha que é meio mais fraquinha, sabe? E essa aqui é ótima. Então, esse é um produto que eu amo. Temos algumas máscaras da Kiss New York, que quem segue a gente lá no Instagram, inclusive, se você não segue, você pode aproveitar e já seguir. Quem segue a gente por lá sabe que a Kiss é a nossa parceira, então a gente tá sempre criando conteúdo sobre os produtos deles e tal. E as máscaras são incríveis. Eu adoro essa aqui de mel, pra quem tem pele seca, é maravilhosa. Essa aqui pros lábios também é muito boa. E essa para os olhos é ótima, porque ela realmente hidrata bem a pele e ela é bem suave. Então, eu adoro as máscaras deles. Aí temos duas máscaras de um tipo, que eu, inclusive, já mostrei aqui no último acabado, pra vocês verem como eu recomendo muito essa máscara, que ela é maravilhosa. Que é esta daqui, da Dermage, que é de Resveratrol e Berry. Ela é assim, sabe aquela máscara salvadora? Você quer, se tá com a pele cansada, que você olha assim, tá opaca, precisando de alguma coisa assim, pra devolver a vitalidade dela? Essa máscara aqui, perfeita. Eu amo, maravilhosa. E esse sachê aqui, apesar de indicar que é pra uso único, dá pra usar umas duas, três vezes, dependendo aí do seu caso. Mas, esse aqui eu super recomendo. A gente também tem desconto na Dermage. Inclusive, esqueci de dar esse recado no começo, né? Mas eu sempre deixo linkado aqui embaixo os links das lojas que a gente tem desconto, os cupons que a gente tem, enfim. E comprando, usando esses links, vocês super nos ajudam. Temos dois saquinhos de lenços, removidores de maquiagem, que eu também adoro. Eu tenho o de chá verde, que é adstringente pra peles oleosas. E esse aqui, de aloe vera, para peles sensíveis. Gosto mais do pra peles sensíveis, mas os dois são muito bons. E o que eu mais gosto sobre eles, é que quando você passa no rosto, né? Lencinhos não são, assim, a minha forma principal de remover maquiagem. Eu uso mais, assim, enquanto eu tô trabalhando, se eu preciso trocar uma maquiagem, se eu tô fazendo swatches, né, na pele, preciso remover. Mas esses aqui eu gosto, porque quando você passa no rosto, ele não deixa aquele toque melecado, sabe? Você remove a maquiagem e a pele fica sequinha. Não parece que você aplicou nada. Então são maravilhosos. Temos um sabonete, que esse aqui é da Johnson, da Cabeça dos Pés, que é, assim, um clássico, né? E é realmente maravilhoso esse sabonete, cheirinho gostoso, limpa bem, sem agredir a pele. Adoro, ainda vem nesse botão aqui, que é ótimo. Por último, terminei de usar algumas coisas para os cabelos, começando por esse shampoo a seco aqui da Bovi. Era um produto que eu queria muito testar, porque eu já tinha recebido mensagens, pessoas me indicando e tal, mas eu não achava, não encontrava pra comprar. Até que outro dia eu achei, só tinha essa versão mini aqui, então eu comprei dois, a versão de coco e a versão fresh. E o legal desses produtos aqui é que eles são super baratos, então acho que eu paguei, tipo, R$3,90 em cada um deles, e eles são, sim, bons pra quebrar um galho. Mas não é o meu tipo favorito de shampoo a seco. Quem assiste os meus vídeos aqui faz tempo já vai saber porquê. Porque ele tem essa bolinha aqui dentro, e eu acho que quando as embalagens são desse tipo, né, que tem essa bolinha aqui, eles não se misturam perfeitamente como deveriam. Eu acho que essa embalagem aqui é meio adaptada, sabe? Ela é mais pra laque, spray fixadores em geral, e daí eles usam pra botar shampoo seco, e eu acho que ela não funciona perfeitamente. Porque essa bolinha não consegue misturar bem tudo que tem aqui dentro. E o que acontece? Às vezes acaba todo o pozinho branco, que é aquele que remove a oleosidade do cabelo, acaba sem que o resto do produto tenha acabado. Então você borrifa e fica só uma coisa molhada no cabelo. Então assim, quebra um galho? Quebra, porque ele é barato, ele realmente resolve o problema, ele remove a oleosidade aqui da raiz do cabelo, deixa assim com um voluminho mais bonito e tal, mas eu não amo essa embalagem. Por último, temos um dos meus produtos favoritos pro cabelo, que infelizmente acabou, que é o Dark Oil da Sebastian. Eu uso esse produto aqui, assim, de diversas formas. Usava, né, agora ele foi substituído por outro. Mas eu uso com o cabelo úmido, né, então assim, saí do banho, depois que eu penteei o cabelo, eu misturo um pouquinho no living e aplico nas pontas. Se meu cabelo estiver muito ressecado, eu gosto de aplicar também quando ele tá quase secando, assim, uns 90% seco, sabe? Porque eu acho que ele absorve melhor. Gosto de aplicar antes de dormir, assim, uma boa quantidade, deixar agindo, especialmente quando eu vou lavar no dia seguinte. E eu acho ele ótimo, ele deixa o cabelo super suave, macio, repara as pontas. Então esse daqui, viu? Um dos melhores olhos pra cabelos que tem. Pra quem tem cabelos danificados com química, esse aqui eu super recomendo. E é isso, esses foram os meus acabados aí dos últimos meses. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um joinha também, porque isso super nos ajuda a divulgar aqui o nosso trabalho. Um beijo e até a próxima. E aí Obrigado.